Eu não percebo Sempre que pedes eu sou-te sincero Não tenho medo, mas nunca esqueço Que não conheço Alguém como tu que me ama sem preço Ou que tenho apreço Porque mereço, não pelo sucesso Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai Outras bababai Bababai E não queremos mais, vai, vai, sem ensai Outras bababai Bababai Eu já sofri demais, já passei por tudo e hoje Sempre o chão é duro, mas sem eu não ia longe Fogado no futuro, não me esqueço de onde venho E quem veio comigo, a família vem primeiro Aqui de passagem, eu já percebi Que eu não levava a vida, ela que me levava a mim Eu traçei tudo em cima e vou segui-la até ao fim Para no dia que eu morro, poder sentir que vivia Oh, então arrisca-se sem receio Que o bolso vazio, mas de coração cheio É por isso que eu partilho Que eu tenho a minha posse E nada que eu tenho é meu Eles sabem que é tudo nosso, nosso, nosso O universo conspira Quantas mãos se pôr à tua frente Quantas mãos se miram Mas no dia em que eu cair Eu não fico no chão Porque eu sou grande no que eu faço Quer que tu vejas ou não E tu não estás a ver Tu não estás a ver Sabes que quero tu amor Un amor que eu sinto dentro de mim Sígueme, sígueme, sí Me vuelvo loco se não estás aí Que não falemos mais Agarra bem forte Vente junto a mim Sígueme, sígueme, sí Sígueme, sígueme, sí Yeah, I know, yeah Yeah, I know, yeah No, no, no C.M.S., C.M.S., yeah C.M.S., C.M.S., yeah No, 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 no Yeah C.M.S., 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 yeah I'm in love with the shape of you Bye, bye, bye I'm in love with the shape of you Tu não estás a ver No, no, no I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you Tu não estás a ver No, no I'm in love with your body I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you Amém.